O que eu uso fazer? Você gera um burro, pegar um break Sue junto quer viver rap, ganhar cash Nada, velocidade, madiga tá comprar felicidade Aquele é que tem Mas se volta na miséria, compainha Cornetis tests, assistém-me Bora pular bem forte, comzenelas É agility, vai ou bele Ganiu Footballex, charisma Law & Ay Money, make the world over Tu chega a viver rápido, ganha cash na outra velocidade De maneira que eu estou a comprar a felicidade daquilo é que tem Money, make the world over Mas bota-me a miséria e cumprinha, pute-se em casa Sistema-te a boca de frase e congelar-me os movimentos Da-me deste maço em que eles me deixes ver-te despertar Vou-te-sinto pegar a cabeça, vou-te-á na parede Não quero ficar de cima, controlar o sistema Que serve fantoche, eles não têm PMI que eles me deixam Felicidade que tem cifrão, vida louca e bimbão Dá-me cordão, dá-me casa, dá-me liberdade, dá-me Dá-me um sonho, dá-me ilusão, tramo, noção de realidade Correr por um dinheiro, é que nunca pertencemos Correr em vão, já aplicamos sanção, põe-me na gradão Estou a viver solidão, por causa de migalha, a gente fica sem pão Acordar-me de um sonho, um cachê de cifrão Vivem a vida sem voltar pra prisão Que é futilidade pra não chegar pra ganhar Tuziel que quer viver rápido, ganha aqui a Acordar-me de um nada, da velocidade Vivem a desafio, puis apoi a felicidade Que el ag�데, hoped death em Mas smolta na misericórdia Com banhe in a bose stressed O sistema de população e congelando os movimentos Tuziel que quer viver rápido, ganha aqui a Acordar a velocidade, Operativa истории monderga Cantpostム rebuilding A 느�ade Que el agślę Gaññows Mas smolta na misericórdia Com banhe in a bose Thr assumption Sistema de população e congelando os movimentos Manane, made the world all right Tu gente que vive rap, ganha cash, nada Fossi dar-me a dizer que estou a comprar felicidade Daquele que pierde Manane, made the world all right Mas botando a miser e companhia Por três pratos, o sistema de bom na fase E congelado os movimentos Realmente esse mon dinheiro é mistido Ele te brilha porta para quase tudo enquanto E sim ele bota fodido Manane, made the world all right, metido na confusão Deprimido, intoxicado, perdido sem orientação O que sabe para a moda não cunha vontade Manane, imagina tantas coisas que não podia comprar Que é cansado Minha vida prática estava a ser muito mais fácil Para mim e para minha família Serviço eficiente e ágil Mas será que ele está resolvendo os problemas? Ou trazem mais? Se trazem para o interior para a minha alma Ele está a ser capaz Notou-te a felicidade depender de um papel Por isso ninguém escreveu rico Ou morrer para obter ele Mas contou-lhe a quentita tem cremas Maneira que o sistema está desenhado Minha broda cá tem paz Que até nenhum senti-se boca te identificado Mas se monem nesse ambiente Boa vida fica estancado Se o jago quer viver rápido ganha cash Nada de felicidade Mas dirgada compra a felicidade Aquele é que dele Mas se botar na miséria Com pêsar em paz Emansas o sistema T Paulo nas fázzy Em congelar boas movimentos Se o яo quer viver rápido ganha cash Nada de felicidade Uma dirgada compra a felicidade Aquele é que dele Mas se botar na miséria Com pêsar em posyspés Emấp θ 是stema T Paulo nas fázzy Em congelar boas movimentos My name, make the world all right Tu chica viver rápido, ganha cash, na tua velocidade Mas ter que te a comprar felicidade, aquele que tem My name, make the world all right Mas por tu não me zera e compreia, por tristeza Sistema, te poupes no te faz e congelamos movimentos Sistema, te poupes no te faz e congelamos